O que ela fez? Uns jovens foram presos no zoológico. O agente na hora do registro reconheceu o sobrenome dela e a mandou pra cá. Olá amigos, bem na série Máquina Mortífera temos Damon Wams protagonizando Roger Murtaug no seriado, protagonizando com tua filha já adolescente nessa nessa série que protagoniza a atriz Kendrae Kennedy com Rianne Murtaug. Eles têm certos conflitos de família entre pai e filho que o protagonista tenta amenizar e entender. Bem como você viu, o rancelamento entre os pais e filhos é fundamental para as crianças se desenvolverem de forma saudável. Mas é importante que os adultos entendam que essa relação não é perfeita e que os dois lados aprendem com a convivência na hora do jantar. Os erros vão acontecer, isso é natural. Mas para estreitar os laços e formar um vínculo forte e saudável não é preciso que tudo seja em flores não é interessante que você faça todas as vontades do seu filho porque não é disso que ele precisa. Os pontos fundamentais são a sua presença, seu interesse a sinceridade, o apoio o carinho, a compreensão e o incentivo entre outros. Mas ele também deve compreender que certos limites precisam ser respeitados para não ter o abuso afetivo dos pais. Tenha certeza que dizer não não causará nenhum trauma sendo algo importante para que a criança, o jovem e o adolescente consiga lidar com frustrações e aprenda que há necessários esforços para alcançar metas e objetivos. Isso não fará com que seu filho tenha menos amor por você. Afim de proporcionar boas experiências e um impacto positivo ao desenvolvimento é dessa forma. Dê atenção aos seus filhos quando ele falar com você. Olhe para crianças, jovens, adolescentes quando ele estiver falando e quando você falar. Conte suas experiências e fale sobre a sua própria vida e que assim trá para ele uma ideologia nova na sociedade e de quem os pais é. Esteja sempre disposto a ouvir e ajudar também. Procure entender e instruir sem fazer julgamentos ou críticas destrutivas. responda as perguntas com sinceridade. Esteja presente em momentos importantes. Exergue um tempo para passar com seu filho ou filha. Planeje atividades em família. Pergunte como foi o dia dele ou dela. Saiba que se firme quando é necessário. para manter o bom relacionamento entre pais e filhos. Não é preciso consistir com tudo, mas é importante estar presente e sempre demonstrar interesse e disposição para ajudar. Dessa forma, os vínculos de confiança serão estabelecidos e as marcas positivas pernas serão por tudo a vida. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Deixe seu like e seu comentário pertinente.